Na primeira semana do mês de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Organização das Nações Unidas há 50 anos. O ser humano, ele precisa dessas datas comemorativas para se sensibilizar. São tantas informações ao longo do dia que o ser humano não se toca com aquilo que está em volta dele. De modo que nós termos um dia para celebrar o meio ambiente, o ser humano pensar sobre isso, se sentir parte da terra. Então é importante que a gente tenha um dia para pensar sobre isso, para que você dê mais valor à sua comunidade, dê mais valor à água, ao ar, ao solo, às plantas, ao meio ambiente que lhe circunda. Como forma de colaborar com as ações em prol da preservação dos recursos naturais, o Instituto Monsenhor Murilo, braço social da Casa da Mãe das Dores, promoveu nesta manhã a primeira conferência do meio ambiente organizada pela instituição. O tema tratou da biodiversidade do Cariri. A iniciativa desta conferência surgiu a partir da motivação da Laudato Si. Então eu fiz um curso de Laudato Si e através de todo o contexto que o Papa Francisco nos convida a refletir sobre o cuidado com a casa comum. E tendo também como uma vertente, uma área de atuação do Instituto Monsenhor Murilo, aí foi onde nasceu a ideia desta primeira conferência Biodiversidade Cariri. E justamente na semana do meio ambiente que o mundo todo celebra. Então foi com todas essas motivações. A partir da Laudato Si que iniciaremos esse trabalho e vamos dar continuidade, porque é um trabalho permanente, o cuidado com a casa comum. Cuidando da casa comum, nós iremos salvar almas. Salvando almas, então nós estamos realizando um trabalho idealizado por Jesus Cristo, como diz na palavra de Deus. O evento contou com a participação de palestrantes que abordaram temas relacionados a mudanças climáticas e a biodiversidade do Geoparque Araripe, importante patrimônio natural da região sul do Ceará. O Padre Cícero Romão também foi um dos assuntos da conferência, colocando em evidência o pioneirismo dele nas áreas da educação e ambientalismo no sertão cearense. Nós sabemos que o Padre Cícero, em cada preceito ecológico, ele ensinou algo sobre a mata, sobre as águas, sobre a não queimada, que é algo muito importante e que o sertanejo precisava aprender. Então o Padre Cícero teve um cuidado com o meio ambiente. E além de ter esse cuidado, ele passou essas informações num verdadeiro educador ambiental. Como gesto concreto da Semana do Meio Ambiente deste ano, O Instituto Monseu Murilo, em parceria com as escolas municipais, vem promovendo a campanha Mutirão contra a Fome. O amor cresce com a doação, cujo objetivo é recolher óleo de cozinha usado, que será transformado em recursos para beneficiar as famílias carentes atendidas pela instituição. A partir de agora, a gente vai adentrar nas escolas e lançar também nas escolas a campanha da coleta do óleo, do óleo reciclável, e fazer trabalhos com crianças, com jovens, e sobretudo nas romarias. O que é isso? O que é isso? O que é isso?